Então por que a Jessy sairia? Porque o público quer ver mais desse combate Jade vs Arthur? O que será que fala mais alto? A vontade de continuar assistindo a essa rivalidade? Ou a vontade de eliminar logo um dos dois antagonistas, por qualquer que seja o motivo? Mil perguntas passam pela cabeça de vocês aí dentro. E as respostas, as respostas que surgem podem não ser tão fáceis de entender. E a resposta definitiva pode vir da maneira mais dolorida. O público não quis te dar uma segunda chance no BBP. Quem sai hoje é você, Jade. Não, não, não. Ai, meu senhor. Pai, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Ai, misericórdia. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. É que calma. Meu Deus, misericórdia. Ai, parece que eu ia morrer, Lays, irmão. Ai, que tremendo. Ai, misericórdia. Ai, não sei que meu coração ia parar, misericórdia. Ai, Deus. Obrigada, Lays. Meu Deus. Nossa, pra que ele faz esse discurso desse jeito, meu Deus. Ai, parece que eu ia morrer. Tá naquilo, tô nasceu. Aí, ele continua. Ele continua. Obrigado, desculpa. Obrigada, Brasil. Nossa, misericórdia, gente, é sério. Nossa, a gente tá só gritando. Nossa, eu tenho amor. Misericórdia. Mas quando ele falou segunda chance, faz durante. Nossa, misericórdia. Só que eu tive a dor de dor. Nossa, tá certo. Tá ligado? Mano, tá maluco. Se joga, mano. Sei lá, faz isso aí. Qual é, mano? Tu ficou maluco. A jaqueta não posso molhar. Essa jaqueta é bonita, não. Mas eu vou pular. Essa jaqueta é a da sorte, mano. Pular. É a jaqueta do Paquito, moleque. Vou pular, vou pular, vou pular. Vai com tudo. É a bota calçadista. Tipicou. Seja muito bem-vinda de volta. Pode te tocar. Como é que funciona? Pode. A gente toca meio de longe assim. Queria muito te dar um abraço também. Prazer, Cadê. É um prazer. Não é parada, é um falso. Eu vi que o pessoal tava torcendo pra que fosse. Nossa, tava uma loucura. Tava uma loucura. Mas foi uma experiência incrível, não foi, Jade? Foi a melhor de toda a minha vida. De verdade. Bom, Jade, no caminho, lá da casa até aqui, passou pela sua cabeça, assim, que você pode ter errado ao focar tanto no Arthur? Não, acho que no caminho de lá pra cá só passou, tipo, meu Deus do céu. Sabe aquela coisa, tipo, choque total? Ainda caindo a ficha. Mas em todo momento da minha trajetória eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo, assim, então eu não acho que eu não usaria a palavra errar. Eu sinto que eu fui verdadeira comigo, assim, foi muito louco toda a experiência do Big Fone. Eu ter acordado no meio do nada, ter ido sentada, esperada, então eu acho que era o momento, assim, de tudo acontecer. Que análises você faz do seu jogo? Cara, eu me diverti muito, me surpreendeu toda a experiência, eu não sei nem explicar as provas, as festas, as amizades, todos os momentos foram muito marcantes pra mim, as pessoas, a melhor experiência da minha vida, real, real. Os seus momentos também foram muito marcantes pra gente. Antes o Brasil, Jade, conhecia a menina fenômeno da internet, agora o Brasil conhece uma mulher madura, segura, decidida, com personalidade, líder, e que se jogou de corpo e alma no BBB. Foi lindo de ver, você se jogou de uma maneira admirável, adorável, e a gente só tem a agradecer a sua participação no BBB. Muito, muito obrigada, muito obrigada. Mais sucesso ainda pra você, você merece todo sucesso. Obrigada, Tadeu, muito obrigada.